Não acredito. Pois acredite. É muito pungente, mas é verdade. Ela morreu. E você tem tudo pra se sentir culpado, mesmo que indiretamente. Ela só terminou de morrer aqui no Brasil. Ela começou a morrer lá em Amsterdã. Ela começou a morrer quando você a abandonou, grávida, quando ela precisava do seu amor mais do que nunca. Como que você acha que uma garota sensível como ela, longe da família, sabendo a barra que ela ia ter que segurar, como é que você acha que ela ia se sentir sendo abandonada, hein, Léo? Eu vi. Eu senti. Eu vi e senti o que ela sofreu durante toda a gravidez. Eu vi e senti o que ela padeceu nas mãos daquela mãe. Aquela mãe que seria incapaz de imaginar que ela foi abandonada por um rapaz de família como você. Não. A mãe dela achou que ela tivesse sido abandonada por um vagabundo qualquer que ela encontrou lá. Porque ninguém, Léo. Ninguém podia acreditar que um namorado, por mais covarde que fosse, pudesse fazer o que você fez. Ah, meu Deus do céu! Ela sofreu. Como ela chorou. Ela desejou morrer. Por isso, é que eu digo que estávamos nós duas ontem naquele restaurante. E somos nós duas hoje aqui. Porque quando a Nanda morreu, ela perdeu a voz. Mas eu quero, sei e posso falar por ela. Mais duramente do que ela, porque ela era melhor. Ela era... Ela era muito melhor do que eu. Se ela estivesse aqui, ela já teria te perdoado. Ela estaria te cobrindo de beijos. Seria tudo esquecido, mas não. Não pode ser assim. Você tem que sofrer, Léo. Você tem que sofrer pra compreender todo o mal que você fez. A dor que você causou. Você é o culpado. Ah, você deu um empurrão pra que ela despencasse e se fizesse em pedaços. Por isso, por mais que ela te perdoe, onde quer que ela esteja, você é que não vai se perdoar. Esse é que vai ser o seu castigo.